Se assim for, o plano de pagamento aos fornecedores já poderia começar em abril. As três universidades públicas de Lisboa atribuíram o grau honoris causa em simultâneo a Paul Krugman. No seu discurso, o Prémio Nobel da Economia defendeu que os políticos da Alemanha têm uma visão moralista da economia que resulta em sacrifícios para países como Portugal e a Grécia. Uma, duas e três. Nunca as três universidades públicas de Lisboa se tinham unido para um doutoramento honoris causa à mesma pessoa. Uma estreia também para o homenageado. Paul Krugman, economista e Prémio Nobel em 2008, foi agradecido pelas universidades nova, técnica e clássica de Lisboa. Lembrou à plateia a primeira visita a Portugal em 1976 com o país a viver as ondas da Revolução de Abril. Para o Prémio Nobel, os economistas geriram mal a crise financeira mundial que lavra desde 2008. Diz-se que a divisão na classe prejudica a resposta dos políticos. Deu o exemplo da Alemanha. Antes da cerimónia, em conferência de imprensa e falando sobre a situação de Portugal, Krugman considerou que o país tem 75% de possibilidades de se manter na zona euro. Certo que é uma opinião, mas é lançada por um dos mais importantes economistas do mundo.